mais uma vez dessas duas pichanas me surpreende novamente quando eu cheguei aqui agora em casa nessa hora essa safadinha junto com essa safadinha foi lá no mato trouxe este galanguinho e mais esse lindo lagarto é bonito esses dias uns 5 dias atrás ela matou um igual esse agora trouxe este aqui ó como é bonito é lindo ele só que agora tá morto e eu vou jogar lá fora né mas é muito safadas é fio mata nem como nem nada né só para matar né nem como nem nada safadinha a outra ali ó safadinha terminando essa reportagem com o cláudio 2007 e o o filmador filmador de gatas o